Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma super dica de um produto que eu tô usando e eu estou amando. Eu já postei várias fotos lá pra vocês falando que ia ter vídeo, enrolei um pouquinho pra fazer esse vídeo, mas chegou o dia. Eu vim falar pra vocês hoje da minha cinta persona, que é essa daqui, e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dela, e mostrar como coloca e as vantagens, e eu acho que até então não tem nenhuma desvantagem, desde que eu comecei a usar, acho que não tem nenhuma desvantagem. A primeira coisa, ela é uma cinta modeladora e tem 12 barbatanas, que são essas barbataninhas aqui, então tem 3 aqui na frente, mais 3 aqui do outro lado e atrás também. O que eu gostei dela é porque ela tem essa parte aqui mais alta, e aí essa parte mais alta fica nas costas, então ela vai pegar toda essa gordurinha assim das costas, ela vai pegar. E aqui na frente também, ela é mais baixa, ou seja, na frente ela pega até mais embaixo e aqui atrás ela vem até as costas aqui assim. Então ela pega todas as suas gordurinhas das costas e mais embaixo assim no final da barriga. E ela é uma cinta dupla, ela vem em dois tecidinhos, um de cada lado, e por dentro, ó, no final das barbatanas, vem esse acolchoado, que é justamente pra não te machucar, e a etiqueta. Essa etiqueta persona P3, eu peguei o tamanho P, mas eu já quero trocar pelo tamanho PP, porque pra mim ela já tá ficando folgadinha, mas vamos ver, né, se eu conseguir usar o tamanho PP, porque eu acho que vai ficar bem apertadinha, mas a gente sofre um pouquinho até acostumar. Com relação ao tamanho, lá no site, gente, eu comprei pelo Mercado Livre, e eu paguei 140 reais, e não teve frete, algumas pessoas até me perguntaram, eu falei, gente, acho que teve frete, mas eu olhei o anúncio, não teve frete, é uma moça aqui do Gama, então rapidinho chega aqui pra Brasília. Quem pedir de fora pode ser que demora mais um pouquinho, mas chega muito rápido. E assim, com relação ao tamanho, o que eu ia falar pra vocês, lá no site, lá no Mercado Livre, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tem a descrição de tamanhos. É, com relação a descrição de tamanhos, o meu tamanho já tava, acho que, quase no mínimo do tamanho P. Só que eu preferi pegar o tamanho P, e me acostumar com ela, porque ela é uma cinta que dá muita compressão. Então não é aquelas cintas que você vai ficar mexendo, nem nada disso enquanto você anda, ela fica firme. Então eu preferi pegar a P, e não me arriscar logo na PP, porque eu fiquei com medo de não conseguir colocar, porque tem uma técnica pra colocar, eu vou mostrar pra vocês. E eu fiquei com medo de não conseguir colocar, de apertar, me dá fadiga, assim, falta de ar. Eu preferi pegar a P. Eu não me arrependi, porque no início foi sofrido também pra colocar, e olha que minha numeração, a marcação da cintura já tava quase ali, no finalzinho da P, quase pulando pra PP. E ainda assim, foi bem complicadinho de colocar no primeiro dia que chegou, eu sofri, puxei a barriga, e fui, assim, forçando, sabe por quê, gente? Mesmo seguindo essa técnica, foi difícil. Então o ideal é, pegue o seu tamanho certo, não pegue um tamanho menor, porque se você pegar um tamanho menor, você vai sofrer, vai ficar com fadiga. Então eu acho que não compensa, porque é uma cinta e você tem que passar 8 horas diárias pra você ter um resultado. Se você pega uma cinta muito apertada, você não vai conseguir ficar tanto tempo com ela. Então é melhor você pegar o seu tamanho certo, pra você sofrer o suficiente, que é o que o seu organismo vai aguentar, que é ela comprimindo ali, apertando. Ela aperta, mas não é desconfortável, porque é o meu tamanho certo. Então se você pegar um tamanho menor, óbvio que vai ficar desconfortável. Essa daqui é super confortável em mim. Eu coloco ela de manhã, eu vou pra academia, e ela não incomoda. Eu consigo usar ela 8 horas, às vezes 10 horas. Sei que não é o recomendado, é até 8 horas, mas às vezes eu uso ela até 10 horas por dia. Quando eu tô na rua resolvendo alguma coisa, não tem como nem tirar, eu fico. Porque não me incomoda, mas que ela aperta, dá uma compressão, é uma coisa que dá pra você usar. Não vai te deixar machucando, incomodando. Em mim fica super tranquilo. Pra academia, eu faço aquele esqueminha do pimenta negra, que eu já mostrei pra vocês. Eu passo a pimenta negra, massagem, tudo direitinho. Venho com esse filme e coloco minha cinta em cima. E vou pra academia tranquilamente. Dá pra fazer localizada, dá pra fazer jump. E a musculação, gente, vai tranquilo que dá pra você usar. E você vai arrasando a academia, porque a sua cintura vai ficar desse tamanho. Então sempre que eu vou com ela pra academia, eu tiro uma foto pro espelho, que a cintura tá assim, né? Então eu fico arrasando lá no espelho. Gente, eu acho que foi isso, assim. Os benefícios dela, ela dá muito resultado pra parte da cintura. Aqui nessa parte, assim, da cintura mesmo, ela comprime bastante. E foi onde eu vi logo o resultado. Aqui na parte de baixo da barriga, eu ainda acho que tem bastante gordurinha. Mas ela também não faz milagres, né? A parte de cima, com relação à cintura, diminuiu muito. Eu esqueci de tirar as marcações quando a cinta chegou. Mas tem o quê? 40 dias, mais ou menos. 45 dias hoje que eu tô gravando o vídeo, tá, gente? 45 dias, mais ou menos, que eu tô usando essa P. E eu já quero mudar pra PP, ou seja, os resultados são muito rápidos. Agora eu vou ensinar vocês a como coloca, porque ela tem um reitinho diferente. Não é como qualquer cinta. E mais uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de falar. Ela é de tecido mesmo. Ela não é emborrachada igual as outras, então ela não soa. Quer dizer, você vai suar? Vai. Mas ela vai absorver o seu suor. E por isso, você tem que lavar. Só que pra lavar a cinta, eu não lavei a minha até hoje. Porque quando eu vou pra academia, que eu vou suar, eu tô com filme. Então o meu suor acaba ficando todo no insufilme. Que aí quando eu chego em casa, eu tiro a cinta no insufilme. E aí depois que eu tomo um banho, que eu coloco a cinta de novo. Então acaba não tendo tanto contato com o suor. Mas pra lavar a cinta, você vai lavar com panil e um sabão de coco bem leve. Porque não pode ir na máquina, porque senão vai acabar com os seus babatandos. E vai acabar com a sua cinta. E não é uma coisa barata pra gente ficar destruindo assim, né? Então vamos lá vestir a cinta. Pra colocar a cinta, é super simples. O que eu vou fazer? Esse lado que tem a etiquetazinha aqui, ó. Da persona. Tem uma etiqueta de fora. Eu vou colocar pro lado direito. Eu sempre que eu vou colocar a cinta, eu prefiro ficar de top. Eu acho que fica mais confortável. Você vai pegar aqui, ó, no meio da cintura mesmo, tá? E vai fechar os seus ganchinhos. Os três primeiros ganchinhos. Puxa mesmo, que ela estica. E fecha os três primeiros ganchinhos. Ó, depois de fechar os três primeiros ganchinhos, você vai descer ela. Vem aqui dos lados com as duas mãos e desce. Até a posição que você deseja. E aí a gente vai terminar de fechar a cinta. Ó, vem com as duas mãos e vai puxando, tá gente? Eu vou me colher inteira e tal, pra ajudar. Eu coloquei a cinta. Aí eu falo pra vocês que eu já quero pegar a outra, ó, porque... Deixa eu ver se eu consigo... Ó, já tá bem folgadinha. Principalmente aqui na parte de cima. Na parte de baixo nem tanto, mas aí ela fica assim, ó. Aqui atrás, ela tá vindo até aqui. Acho que vocês vão conseguir ver bem, porque é preto, né? E a cinturinha fica assim. Ela dá uma boa levantada nos seios também. Olha só, quase consigo fechar a minha mão na cintura. Gente, então é isso. Eu já tô aqui com a minha cinta prontinha. Aí eu consigo fazer tudo em casa com ela também. Me incomoda mais quando eu vou fazer faxina, que eu tenho que ficar baixando e tal. Mas, fora isso, ela não me incomoda em momento algum. Eu tô... Ó, eu coloquei ela. Eu acho que vocês podem reparar aí que minha postura muda. Eu fico bem mais retinho com ela, ó. E ela é simplesmente de fina. Gente, essa cinta realmente dá muito resultado. Falou um pouquinho alto, mas eu acho que compensa sim o investimento. Eu já tô doida pra comprar uma menor pra poder usar e dar mais resultado ainda pra minha cintura ficar mais fina ainda. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Sei que esse vídeo demorou bastante a sair, mas se vocês ficaram com alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu vou ter muito prazer em tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri